Chegou um atrasado ali, ainda não são 9 horas, mas já, segundo eles, já fechou. Só faroar. Felizíssimo, meu filho. Fechou. Acabou. O cara vai ligar pra alguém. Será que passou um rádio? Ele tava esperando. Quem entrou, entrou. Não entrou só. Será que era estratégia? Deixar pra cima da hora. Vamos ver. De repente o cara tá escondido em algum lugar. O cara passou um rádio. Vamos ver se ele tá. Pode ser por aí. Vamos atras. É, podia ser a estratégia de esconder em algum lugar e tentar enfiar na última hora. Acho que não foi por aí, não. Ou peidou, ou eu não sei o que aconteceu. Infelizmente, seria maravilhoso. Mas não vai faltar oportunidade. Agora encerrou realmente. O outro que tentou entrar ali nem se atreveu. Tá o pessoal ali. Só ainda não fechou a porta. Bom, tá fechando agora. Agora fechou o túmulo. Quem beijou, beijou. É isso, pessoal. É, não foi dessa vez. Mas não faltará oportunidade. Eu esperei realmente que mais alguém aparecesse aqui. Pelo menos... Pra... Se acomodar. Deixou. Deixou. Pelo menos pra me resgatar. Bom, eu vim preparado pra tudo, tá? Se tivesse problema, né? Alguém ia me... Uma hora eu saía. Tá bom, pessoal? Então é isso. Valeu? Eu vou ver se eu dou uma passada aqui. Quando o pessoal começou a sair. Mas o ideal... Ó, chegou um carro do Tribunal de Justiça. Será? Vamos fazer isso? Vamos conferir. Não é, não. Seria muito essa vergonha. Carro do Tribunal. Vai não. Serra, meu. É. Valeu. Abraço. Tchau.